Olha, se você é pessoa física, você consegue ter mais ou menos aí uns 108 reais de lucro, ou até mais, vendendo esse produto aqui, se você vender, por exemplo, fora da internet. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou te mostrar aqui que produto que é esse e onde eu comprei, né? E você vai entender, pra você até mesmo que quer comprar pra uso próprio, é um produto bem interessante, principalmente agora, época de Natal, Ano Novo, né? Presente que você queira dar aí pra familiares, amigos, etc. É um brinquedo bem interessante, tanto pra adulto como pra criança. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, por exemplo, né? Esse produto, ele custa 289 no Mercado Livre. Mas eu paguei aqui nesse produto aqui, algo em torno de 112,60 reais e ainda consigo, dá pra você ganhar um pouco aí, mais de 2 reais. A cada compra que você faz, você consegue ganhar cashback, ou seja, dinheiro de volta a cada compra. Então, sem enrolação, o produto que eu comprei, eu vou mostrar aqui pra você onde que eu comprei. Vou deixar o link também do fornecedor desse produto na descrição do vídeo, que é, nada mais é do que esse avião aqui, ó. Esse avião, né? Inclusive, eu falei sobre ele aqui em alguns vídeos atrás. É uma aeronave de espuma pra criança, né? Mas adulto também brinca com isso daqui. E chegou em 13 dias, comprando a do AliExpress. Chegou em 13 dias aqui na minha casa, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. E a economia foi muito grande. Então, você pode ver aqui que no AliExpress eu paguei nesse vendedor aqui, 112,60 reais, né? E aqui, ó, no Mercado Livre, 289 reais esse produto aqui custa. Então, muita gente tem dúvida. Rodrigo, será que chega direitinho, é taxado, a caixa é muito grande, ó? Então, nessa embalagem aqui, não foi taxado. Pra você que não sabe quando é taxado, eles abrem e vem uma tarja aqui, né? Taxado e tudo mais, você tem que pagar a tarifa ali. Não foi taxado, tá? Então, você tá vendo aqui, ó, vou abrir aqui a embalagem com vocês, só pra vocês terem uma noção. Chegou em 13 dias, ou seja, é um tempo assim, pessoal, que tá no AliExpress ultimamente, bem curto, tá? Não tem aqueles prazos, né? Principalmente nas últimas compras aí que eu fiz, não levou aquele prazo extenso, né? De 30 dias. Nas últimas compras que eu fiz, todas as compras estão chegando assim rápido agora, né? 13 dias é um prazo bem aceitável, né? Pra uma compra internacional. Então, veio bem embaladinho aqui. Vou abrir aqui pra você ver, ó. Veio aqui nessa caixa aqui. Vou aproximar aí na tela pra você ver, tá? Não veio taxado, veio muito bem embalado, conforme você vê aqui. Vou abrir a caixa pra você rapidamente pra mostrar. E vou te falar aqui também como que você pode comprar esse produto aqui e receber aí R$2,25 de volta do seu dinheiro que você comprar aqui no AliExpress. Então, olha só que legal isso aqui, ó. Veio aqui no Isopor. Eu ia gravar um vídeo, né? Fazendo aqui uma demonstração desse aviãozinho aqui. Mas até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, a gente tá vindo de uma semana de muito frio e vento, né? Aqui no condomínio onde eu moro. É uma área legal pra gente gravar, mas tá ventando muito forte. Não é recomendado, né? Brincar com isso daqui quando tá ventando muito. A corrente do vento pode levar isso aqui pra fora do condomínio, pra cima das árvores. Mas eu posso ter problema e perder aqui o brinquedo, tá? Mas vou ver se eu coloco aí na edição. Esse avião, ele é bem legal. É bem resistente também e leve, tá? Então, eu falei aqui nesse vídeo aqui. Você que quer dar de presente ou você que quer revender. Ele é bem legal. Vou aproximar aí da tela pra você ver, tá bom? O fornecedor, né? O vendedor que eu comprei esse produto chegou em 13 dias. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É só você vir aqui embaixo do vídeo e mostrar mais. O link vai estar aqui. Então, vem aqui o aviãozinho, as hélices aqui, ó. Como você pode ver. Aqui veio um ledzinho, tá? Tá pra você brincar de noite aí também. Vem aqui, hélice reserva, né? Vem aqui alguns acessórios a mais também. E aqui o controle, ó. Você vê aqui o controlinho e vem aqui. Então, é um brinquedo bem legal e um preço bem acessível se você comprar, por exemplo, do AliExpress. Então, o controlinho aqui você brinca. É um brinquedo bem legal, tanto pra adulto aí como pra criança também. Aqui atrás, ó. A pilha que vai aqui, né? Você pode ver aqui, ó. Isso aqui. Basicamente, você coloca aqui duas pilhas comuns. Vou aproximar aí. Acho que vai dar pra vocês verem, tá? E tem aqui também esse outro carregador. Como se fosse um carregador USB. Então, tudo isso daqui, ó. É o que vem dentro da caixa. Isso aqui pesa, sei lá, acho que 20 gramas. Alguma coisa assim. É bem levinho mesmo. Então, ele é resistente, ó. Ele pode cair aqui, ó. Pode bater no chão. Que não vai quebrar, não vai estragar assim facilmente, tá? Então, é um produto bem legal. Então, esse produto, como eu falei, eu paguei R$112,60. Eu paguei via Pix. Então, não tem tarifa aí de IOF, né? De cartão de crédito. Tá aqui o fornecedor. Tem aqui outras cores, né? Tem outras cores aqui diversas. Eu comprei esse aqui. Amarelinho mesmo, conforme você viu aqui. Então, olha só. Muita gente me pergunta assim, Rodrigo, será que eu consigo vender esse produto aí? Se eu comprar como pessoa física, dá para eu vender na Shopee ou no Mercado Livre? E mandar, preciso de nota, como que funciona? Atualmente, você consegue ainda vender, por exemplo, no Mercado Livre, um produto como esse, e mandar com declaração de conteúdo. No próprio site do Correios, você digitar no Google aí e colocar declaração de conteúdo Correios. Você vai cair diretamente no site dos Correios e você vai ver que lá você pode baixar a declaração de conteúdo. Para você ler, né? Como que é? Eu tenho uma aqui na minha mão, só para você ver. Então, basicamente, a declaração de conteúdo é isso aqui. É uma declaração. Vem escrito aqui, ó. Declaração de conteúdo. Você vai colocar o código de rastreio do produto e você consegue vender. Na declaração de conteúdo, já vem escrito aqui, ó. Artigo 4º da Lei Complementar, nº 87, barra 96, uma vez que não realizo com habitualidade ou em volume que caracteriza intuito comercial, operações de circulação de mercadoria, ainda que em ensino exterior, etc. Estou dispensado da nota fiscal. Então, você pode fazer, enquanto você é pessoa física, você consegue mandar com declaração de conteúdo, né? Com declaração de conteúdo vendendo no Mercado Livre. Se você vender na sua loja virtual, se você vender pelas redes sociais, você também consegue fazer isso daí. A partir do momento que você, por exemplo, for obrigado lá no Mercado Livre a mudar para pessoa jurídica, aí, obviamente, você não pode comprar um produto no AliExpress e revender com uma pessoa jurídica porque o produto, ele não tem nota fiscal. Mas, para você que está começando, você consegue fazer isso normalmente. Até você que já tem aí um certo faturamento, ainda é possível você criar uma loja virtual e vender desta forma também, tá? Então, por exemplo, se a gente fizer uma conta aqui rápido, só para você ter uma noção, ele está vendendo aqui, esse aviãozinho aqui, por R$289,00. Sem juros aqui, é porque tem aqui, basicamente, ele está anunciando pelo anúncio premium, né? Então, se a gente fizer as contas aqui rapidamente, pegar aqui R$289,00, né? Menos 16%, aproximadamente, da tarifa do premium, né? Para esse produto aqui. Menos R$20,00 aqui do frete, né? Se a gente pegar aqui, vai sobrar R$221,76. Se a gente pegar aqui o valor de R$112,60, vamos arredondar aqui, vamos pegar aqui, menos R$112,60, tá? Então, como pessoa física, você consegue, vendendo por esse mesmo preço, você consegue ter um lucro aí de R$109,16. Se você vender para amigos, familiares, fora da internet, ou vender pelas redes sociais, né? Você consegue lucrar isso daí, ou até mais, se você vender fora do mercado livre. Porque no mercado livre, o preço, ele já é meio que espremido, né? Mais apertado. Então, você vê aqui que dá para você ter um lucro bem interessante, para você levantar um capital. Não é para você ficar nisso daqui anos e anos, né? Tem gente que acha que vai importar do AliExpress, vai ficar anos e anos fazendo isso daí. E não, não vai dar certo. Isso aqui é para você levantar capital. A partir do momento que você levantou um capital, aí o que você vai fazer? Você vai escolher produtos que você possa comprar de fornecedores brasileiros, a pronta entrega. Aí você pode comprar com nota fiscal de entrada, para você gerar nota fiscal de saída, sem nenhum problema, tá bom? Então, a ideia é essa. Não quer dizer que você vai começar vendendo isso daqui e vai vender isso aqui para sempre. Por que não? A partir do momento que você vender algo em torno aí de R$1.000 a R$2.000 por mês no mercado livre, geralmente, eles já pedem para você mudar para a pessoa jurídica, tá bom? Então, só para deixar isso bem claro aí para todo mundo. Como que você faz? O processo de compra é bem simples. Só para deixar claro também, o frete é grátis, tá? Comprando aqui desse vendedor, frete grátis. O processo é bem simples. Basta você clicar aqui em comprar agora. Agora vai colocar o seu endereço, mas para você ter aí um desconto, eu recomendo você baixar o Melius, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. O que é o Melius? Você vai instalar aqui uma extensão no seu navegador e quando você for clicar aqui em comprar agora, você vai ativar essa extensão e você vai receber 2% de volta a cada compra que você faz. Cashback. Para você que não sabe o que é cashback, dá uma pesquisada aí para o vídeo não ficar muito longo. Então, você vai clicar, vai realizar o pagamento, né? Ativando aqui o Melius, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também. Ao se cadastrar, você instala a extensão do Melius aí no seu navegador, ativa ela na hora da compra e você recebe 2% de volta sobre a compra ali que você fez. Então, pessoal, eu expliquei aqui sobre a declaração de conteúdo. Mostrei aqui, ó, que veio em 13 dias já para tirar esse mito, né? Que muita gente está falando. Ah, está demorando muito agora, não está dando certo. Então, eu estou mostrando aqui. Chegou em 13 dias. Fiz um vídeo aqui recentemente sobre também uma caneta espiã. Ah, e só para a gente concluir, muita gente fica com dúvida, né? Ah, Rodrigo, será que chegou mesmo em 13 dias? Está aqui, ó. No dia 19 do 10, né? Melhor dizendo, 19 do 10 de 2022, o pacote pronto para ser enviado. Eu comprei no dia 18. E aí, no dia 19, já foi, o pacote já estava pronto para ser enviado. E aqui você acompanha todos os trâmites. Vou subir aqui a tela para você ver. Então, aqui, ó, chegou no dia, chegou aqui, ó, no Brasil, no dia 25 do 10. Aí, passou pela transportadora do país de destino, passou pela desembaraça do aneiro aqui no dia 28. E no dia 28, o objeto já saiu para, estava em trânsito já para ser entregue. E aqui, ó, dia 31 do 10 de 2022, 9,51, o objeto saiu para entrega. E no dia 31 mesmo, às 13h46, eu recebi aqui no meu endereço em Sorocaba. Sem taxação, 13 dias é um prazo bem curto. Se você for avaliar, por ser uma compra internacional, então ainda vale muito a pena. Um brinquedinho bem interessante, você viu aí na edição. Se você gostar, quiser comprar, tanto para uso ou para revenda, o link vai estar aqui na descrição. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.